Olá você do signo de peixe, seja muito bem vindo, seja muito bem vindo a sua leitura para o mês de dezembro de 2020 Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas e também da carfomancia para esse mês de dezembro de 2020 Vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Pode ser que o que saia aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer eu sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente, no seu signo lunar Para que você possa receber mais mensagens, tá bom? E você que quer uma leitura direcionada para você, para sua energia, dá uma conferida lá no nosso site Ciganofrancisco.com.br, lá você encontra as opções disponíveis de leitura Inclusive já está disponível também a leitura para o ano de 2021, tá certo? Dá uma conferida lá e vê todas as opções disponíveis para você Vamos lá, vamos começar então aqui a colocar as nossas cartas na mandala cigana Você que está chegando agora no nosso canal, já se inscreve, tá? Ainda não conhecia? Então já se inscreve para você estar recebendo sempre, sempre os nossos vídeos em primeira mão Ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha Você que já é inscrito, meu muito obrigado, gratidão imensa por ter você aqui sempre conosco É interessante vocês darem uma conferida no vídeo, sempre no vídeo completo, tá bom? Por quê? Porque além da leitura das cartas, no finalzinho a gente tem aqui a leitura da Café Almancia Trazendo mais mensagens para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então com a casa do pessoal Quem sai aqui na casa do pessoal é a carta da cegonha, né? Que vem falando para você que é um mês de novidades, de oportunidades novas De coisas boas chegando até vocês, tá? Quem sabe é um mês onde vocês podem ter pessoas Conhecer pessoas que vão engravidar Até mesmo quem sabe ser alguém que vai engravidar esse mês, quem sabe, né? Mas em si, a carta da cegonha, ela vem trazendo energias, renovações Energias boas, né? Para vocês no âmbito pessoal Na casa do dinheiro sai aqui a carta da estrela Falando para vocês que é um mês bom, sim, de dinheiro, tá certo? Vocês vão ter oportunidades de movimentar essa energia do dinheiro nesse mês Vai ter muita movimentação de troca, de questões, assim, positivas para vocês Nos negócios de vocês É um momento de investir, né? Nos negócios De investir em coisas que podem trazer mais dinheiro para vocês, tá bom? Na casa da comunicação é importante nesse mês vocês observarem mais Sai aqui a carta do cigano onde pede mais atenção É... evitar alguns conflitos Ficar mais na sua Ficar mais tranquilo Principalmente quando você estiver certo Quando você estiver certa, tá bom? Você que sabe da sua parte Deixa as pessoas falarem Observe, aí você vai poder tirar conclusões de pessoas que até então você acreditava E a partir de então você vê que são pessoas meio que maldosas Então fica mais atento, fica mais de olho Principalmente em fofocas, em pessoas que fazem fofocas, tá bom? Você vai saber identificar quem são essas pessoas Na casa da família sai aqui a carta da chave falando para vocês que Tudo que vocês querem resolver, vocês resolvem Assuntos familiares, assuntos importantes da família Vocês vão conseguir resolver esse mês, tá? As oportunidades vão estar abertas Então vamos à luta, né? Vamos sempre se motivar para que a gente possa estar sempre resolvendo as coisas com muito equilíbrio Tá bem? E vocês vão ter a oportunidade de resolver muita coisa do âmbito familiar nesse mês de dezembro, sim, tá? A casa do lazer e prazer Sai aqui a carta da lua falando para vocês o seguinte Diversão que vocês vão ter é o quê? Está do lado de quem você gosta É sair uma noite para jantar É comemorar com pessoas importantes para você Em alguns casos, pode ser um mês bem favorável, assim, para pessoas que querem se divertir à noite Sair à noite para uma festinha, tá bom? A pessoa vai me perguntar Ah, mas nós estamos em pandemia Sim, você tá Mas tem algumas pessoas que saem, que vão para a festa Tem gente que vive a vida normal, né, gente? Então, aqui, ó A carta da lua vem falando isso Diversões noturnas E aquelas pessoas que não estão muito afim de diversões noturnas De sair, de ir para uma balada Mas, pelo menos, eu vejo aqui questões relacionadas a jantar romântico A estar com a pessoa amada, tá bom? Bom, na casa da saúde, eu vejo aqui muitos de vocês preocupados com a saúde de vocês Muitos de vocês preocupados também com a aparência de vocês É bom, nesse momento, sim, fazer alguns tratamentos Aproveitar a oportunidade para fazer alguns tratamentos De beleza também E, principalmente, também pessoas aí que estão com algumas questões aí de saúde Que podem ser resolvidas com fitoterápicos Com medicina natural Também interessante esse mês, tá bom? Na casa do amor e relacionamento Sai aqui a carta do uso Falando para vocês o seguinte Aqueles que estão solteiros, solteiras Permanecem solteiros, tá? Não vejo, assim, muito É... questão de... Tá, né? Numa nova relação, não Muito cuidado com o apego excessivo, tá bom? Muitas vezes você começa a ficar com alguém A pessoa se distancia Porque vê um certo apego excessivo da sua parte, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado aí com isso É... E aqueles que estão namorando Que estão casados Olha, muito cuidado com as cobranças E ciúmes excessivos para esse mês de dezembro, tá bom? Na casa das transformações Sai aqui a carta da Cruz Que fala para vocês que toda transformação Toda mudança é dolorosa Muitas vezes é sofrida Mas com fé e com esperança As coisas tendem a dar certo, tá bom? Mudar nunca é fácil Mas se precisa mudar Vá com fé que você consegue Na casa da viagem Sai aqui a carta dos ratos Tá? Não é um momento muito bom para vocês viajarem Aqueles que estão de plano Que precisam realmente viajar Vamos ter uma atenção Cuidadozinho aí com... Durante a viagem Com perda de documentos Com... É... Perder coisas na viagem Bagagem Estravio de bagagem Tá bom? Muita atenção Sucesso e carreira Olha só Aqueles que estão procurando oportunidade de trabalho Continuem Porque as oportunidades vão surgir nesse mês Tá bom? É... Aqueles que já estão trabalhando É momento de conversar mais De interagir mais com o pessoal do trabalho De forma positiva, tá? Não com fofocas Com essas questões não Mas... É... Conversar para quê? Para aprender mais coisas Para... A... Atingir mais objetivos Então o diálogo sempre é muito importante Aqui na parte profissional de vocês, tá? E... É interessante aqui vocês Que tem algum negócio, né? Nesse mês também fazer alguns investimentos É... Mexer com papéis Com documentações aqui É importante vocês lerem com bastante atenção também Tá bom? Para os projetos futuros Sai aqui a carta dos pássaros Que fala para vocês que Os projetos futuros de vocês Nesse mês de dezembro Eles acontecem principalmente Quando vocês trabalham em conjunto Quando você se une com outras pessoas Em prol de um objetivo Então... Tem ação nesse mês Para que você possa atingir os seus objetivos E saiba que você vai atingir Principalmente quando você Se dá a oportunidade de fazer isso Com alguém que possa somar Tá bom? Na casa da espiritualidade Sai a carta da criança Muito cuidado com a desobediência, tá? Muitas vezes os guias, os mentores espirituais Te avisam em sonho Te avisam, né? Através das cartas Te avisam nisso, aquilo Às vezes você Por imaturidade Ou por querer, né? É... Acontecer Querer fazer Querer somente a sua vontade As coisas podem acontecer Um pouquinho diferente Então muita atenção aí Qual é a imaturidade Procure ouvir mais Principalmente a sua intuição Nesse mês de dezembro Tá bom? Vamos lá para a cafeomancia agora Vamos ver o que foi Se formou aqui na nossa xícara O que nós temos aqui Com as marcações Que nós temos aqui Para esse mês de dezembro Tá aqui a nossa xícara Bom, em si Isso aqui é a marcação Na estrela Onde fala para vocês Que é um mês de conquistas É um mês de oportunidades De coisas dando certo Na vida de vocês Nesse mês de dezembro Tá bom? Algumas comemorações Mais para o final do mês Não é isso No começo do mês Vocês tendem a Se preocupar um pouquinho Com que roupa vão vestir Com... Como vão fazer Para se divertir Mas as coisas vão fluir Vão dando certo Tá bom? Eu vejo muitos de vocês Interessados em ser feliz Nesse mês de dezembro Buscando, né? Seguir o coração de vocês Buscando Coisas que te fazem feliz Tá bom? Vocês são pessoas De espírito livre, né? Vá a luta Vá atrás dos seus objetivos Tá? Em si é um mês de sorte É um mês de conquistas E vitórias Para vocês Tá? Interessante aqui Vocês estarem de olho Em... Em inimigos Tá? Inimigos que chegam Sorrateiramente Aí através De outras pessoas Querem ter um contato Com você Só para ter Ver o que que você tem O que que você tá Como é que você tá Então muita atenção aí Procure falar pouco, né? Para as pessoas Das suas conquistas E de você mesmo também Tá bom? Porque Muitas vezes Alguns inimigos Vão tentar aqui Se aproximar De pessoas conhecidas De você Querendo saber de você Inimigos que eu digo Podem ser pessoas Que já passaram Pela sua vida Pessoas Que hoje Não são mais Importantes Tá bom? É um mês De sentimentos É um mês De emoções E principalmente De ação Tá bom? Vamos em busca Dos nossos objetivos Nesse mês Porque vai ter Muita coisa boa também Muito bem Então é isso aí Gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Se você gostou Deixa o seu like Comenta Compartilha E principalmente Se inscreve No nosso canal Caso você ainda Não seja inscrito Não seja inscrito Ativa o sininho Para você estar recebendo Os nossos vídeos Sempre em primeira mão Eu desejo Um excelente mês de dezembro Muita saúde Muita paz Muita alegria E a gente se vê No próximo vídeo Gratidão Até mais Tchau Tchau